...tática da equipe do Corinthians, aí do professor Fábio Carinho. Aí você tá vendo a lista dos reservas, o Corinthians tem 12 jogadores aí no banco de reservas, os meninos dos garotos, o Léo Santos, o Léo Príncipe, o Pedrinho, o Rodrigo Figueiredo, o Carlinhos, todos da equipe de base do Corinthians. Novas no esporte hoje, eu tenho que perguntar, que coisas novas são essas? Não, eu tenho que jogar, não pode só ficar aqui defendendo, tem que jogar, e o Corinthians joga muito no erro, vamos provocar erro nele. Estão na barreira, é o Fagner quem vem pra cobrança, bola alta, segunda trave, tranquilo ali o Magrão pra ficar com a bola. Passou rapidamente lá, cruzou o Samuel, subiu o Osvaldo, a bola tirada ali pela zaga, vem o Sander, bateu de primeira, tranquilo ali pro Cássio ficar com a bola. E o Cássio tanta rápida, viu ali com dificuldade o domínio, grande bola pro Rodriguinho, já chegou na grande era, bateu direto! A bola desviada pelo... Do Cássio pro Romero, do Romero pro Rodriguinho, foi uma... Vem a bola alta ali na marca do pênalti, o Magrão subiu pra tirar de soco, olha o clã... Olha que drible espetacular do Fagner, foi pra linha de fundo lá, vem cruzamento na grande área, Michael dividiu, Olha só, pra Guilherme Arana, batida! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Guilherme Arana! Nove minutos do primeiro tempo! Festa dos corinthianos, mais de 40 mil, e que jogada do Fagner, que drible que ele deu! O cruzamento, a bola passa ali, o Baicon tenta e não consegue aí, o Guilherme Arana vem de frente, enxergando a cobrança do escanteio lá pela esquerda, ela vem no certo da trave, no toque! Saiu mal, o Cássio, a bola fica viva, bateu, rebateu, Cássio segurou! O Cássio, quase, quase o esporte empatou, aí foi a defesa decisiva, agora ó, ele vai botar a mão na bola ali, quando o Durval já tava chegando pra empurrar a bola pra dentro do gol. O momento da jogada saiu muito mal, você vai ver, olha, ele fica no meio do caminho, né? Vou, não vou, vou, não vou no que foi, tava disputando por ali o Durval, a bola vai, ele abafa na primeira, pega na... Encostou por ali, boa a bola com Samuel, agora vem o cruzamento, pegou muito mal na bola, o Osvaldo, a bola vai por trás do gol. Fagner, Romero, boa a tabelinha, olha o Fagner de novo, invadiu a grande área, botou na frente, lá vem o cruzamento, desvia, o zagueiro do Durval põe pra fora. ...feliz, Romero, boa devolução do Fagner, foi pro fundo, ganhou a jogada, foi pro chão, o Juizão tá dando só tiro de meta, o cedo do Corinthians reclama, o Fagner... ...mas o esporte vem de novo pela direita, Osvaldo e Arana, Osvaldo vai tentar chegar no fundo ali pro cruzamento, a bola cavadinha, chegou tirando o Maicon, é lateral para o esporte. Tá aí o Sander apertado ali, foi pra cima dele, ganhou o lance, grande jogada do Clemson, rolou pro Rodriguinho, fez o corte e passou no meio de dois, perdeu ela. Ela sobra de novo no Fagner, lá pelo lado do campo, rolou o Rodriguinho, a batida pra fora! Foi a segunda vez, e nessa ele bateu de primeira, bateu chapado, buscando o cantinho, errou o alvo. Que chance teve o Corinthians! Samuel Xavier, rolou por dentro, Diego Souza, boa bola com ele, o Pedro Henrique, que ele tocou por dentro, chega a bola sobrando ali para o Fagner. E o Fagner tenta acelerar a saída de bola, que é em velocidade, passou pela marcação, bateu direto, golaço! Gol do Corinthians! Rodriguinho, 19 segundos, arrobada de bola no campo defensivo, tá todo desarrumado o esporte, contra-ataque rápido, Rodriguinho bateu caprichosamente e meteu no ângulo! Uma pintura em Etaquera, Rodriguinho! Aí o Osvaldo, a passagem lá na direita do Samuel Xavier, ele tenta lançar para o meio da grande área, Pedro Henrique subiu e tirou de cabeça. E aí não teve domínio ali no giro, com o Guilherme Arana, vai arrancando, vai botando velocidade no jogo, o Romero pediu pelo meio, boa bola lá pela esquerda, opa! Chegou rasgando ali a marcação do Richelli, é falta. Sobrança, o Maicon, o Clayson, Maicon faz o levantamento, com o meio da grande área, sai magrando, um soco na bola! Wagner aciona o Rodriguinho, lá vem cruzamento buscando a segunda trave, tentou pegar ali a Arana, não alcançou, ela sobrou para o Clayson, pode até bater! Tentou direto a bola! Diego Souza, chegou bem, sem marcação, limpou bem a jogada, tocou para o Everton Felipe, vai para o fundo, lá vem cruzamento, Cássio! No meio da grande área, Balbuena tirou, Pedro Henrique completou. A bola volta para o Diego Souza. Tem de novo aqui a opção na esquerda com o Everton Felipe, a bola é boa, mas ficou curta ali. Bola para a entrada do 8, Anselmo. Bola para dentro da grande área, conseguiu rebater ali a zaga do Corinthians, e tenta sair mais uma vez. Aí o Patrick, rolou ali por dentro, a chegada do Diego Souza, ele tentou a bola por dentro, André devolveu, bate, rebate, sobrou uma André, chega para recuperar a posse de bola por ali, o Balbuena. É boa, vai chegando junto com ele ali na marcação, Anselmo, ele fez o primeiro corte, fez bonito, está aí para o Fagner, na hora de cruzar, pegou muito forte, a bola vai lá do outro som. Chegada do Guilherme Arana, lá no bico da grande área, sai o cruzamento na área, no Romero, a bola passa e vai embora, houve o desvio do Bagrão. Romero ainda se esforçou, a bola saiu, é escanteio aqui pela direita. Corinthians Leison, bola alta para o meio da grande área, toque de cabeça! Gol! Grandalhão do Corinthians! Pedro Henrique, na cobrança de escanteio do Clayson, grandalhão, ele sobe mais que todo mundo, subiu sem marcação, deixaram ele livre, cabeceou no chão como mando manual, amplia para o Corinthians, o Corinthians faz três... Só cabe o tiro, arriscou direto!